Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar o edital de procurador legislativo da Câmara Municipal de Maceió. Vamos analisar esse excelente edital da advocacia pública. Sim, as procuradorias legislativas integram as advocacias públicas em termos de concurso de procuradoria. E nós estamos diante de um excelente edital. Esse edital é elaborado, organizado pelo SESP. O cargo é procurador legislativo, embora neste edital número 1 da Câmara de Maceió, 18 de março de 2024, nós tenhamos aí vários cargos sendo normatizados por esse edital. Então, esse edital traz cargos de nível médio, cargos de nível superior e traz de forma destacada o cargo de procurador legislativo. Então, o meu trabalho aqui foi, nesse caso, rachurar, destacar e separar aquilo que mais importa para você que quer enfrentar o concurso para a Câmara Municipal de Maceió para o cargo de procurador legislativo. Deixa eu te adiantar uma coisa importante aqui. Eu posso te ajudar muito nesse concurso no que diz respeito à segunda fase, especialmente te ensinando a feitura de pareceres. Eu tenho no Clube Cabeça de Procurador um curso já pronto para consumo imediato no que diz respeito aos pareceres e os concursos da advocacia pública. Então, lá, eu te ensino a fazer um parecer desde a administração de linhas, e aqui a administração de linhas vai ser importante porque são só 60 linhas, até, nesse caso, a correção de anunciados de pareceres que eu vou ministrar por meio do Clube Cabeça de Procurador. Eu vou deixar o link do Clube aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, dá uma consultada lá, falo melhor sobre isso quando chegarmos na parte da segunda fase. Então, o Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Maceió está sendo organizado pela Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp é interessante porque, em todos os editais de um tempo para cá, ela traz essa informação. O CESP, 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 porque na época que passei foi CESP, mas esse nome atualmente é CESP, é o detentor do exclusivo método CESP de realização de avaliações, certificações e seleções. Então, o CESP diz que tem um método CESP, ou seja, CESP é o nome atual, CESP é o nome que ficou. Então, esse método CESP é, de fato, o método que existe nas provas dessa organizadora, e você tem que ficar muito ligado nisso. Deixa eu te adiantar só um tópico importante. Nessa prova de Procurador Legislativo de Maceió, você vai ter aí uma volta de uma metodologia CESP de cobrança de provas objetivas, que é pelo sistema de certo ou errado. Esse era o método do CESP para a cobrança das provas da Advocacia Geral da União, historicamente falando. Mas as últimas provas da Advocacia Geral da União, dos últimos três cargos, Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda, o CESP utilizou o sistema ABCDE. Então, eu pensei, em algum momento, que o CESP teria abandonado, o SEBRASP teria abandonado essa metodologia. E não. Na verdade, algumas provas são escolhidas para que essa metodologia seja aplicada, ou seja, aqui nós temos prova objetiva no sistema certo ou errado. E deixa eu te adiantar outra coisa. Aqui é um pouco mais complicado, porque uma resposta errada anula uma resposta correta. Eu te explico isso daqui a pouco. Mas o que chama muita atenção nesse concurso para a Câmara Municipal de Maceió diz respeito, nesse caso, ao fato de você, passando nessa prova, vai morar em Maceió e ao fato de que esse cargo paga 37 mil reais no que diz respeito à sua remuneração. Muito bem, analisando o edital e rachurando a parte que nos importa, nós temos aqui Procurador Legislativo, o requisito ou os requisitos para assumir esse cargo são diploma de conclusão em graduação em Direito, fornecido por instituição certificada pelo MEC, e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E o cargo paga, como disse, 37 mil 431 reais a título de remuneração para uma jornada de trabalho de 36 horas semanais. Então, de fato, chama muita atenção. Você mora, nesse caso, em Maceió e recebe uma remuneração de 37 mil reais para o exercício das atribuições de Procurador Legislativo. A parte ruim do edital diz respeito ao número de vagas. São apenas quatro cargos para Procurador Legislativo. Três cargos para aquela lista de ampla concorrência. Nesse momento, não temos vaga reservada destinada das abertas para a lista de candidatos com deficiência. E para as pessoas negras, nós temos uma vaga, portanto, total de quatro cargos vagos no que diz respeito ao cargo de Procurador Legislativo. E aí, nesse caso, nós temos esse número diminuto de cargos vagos, o que, nesse caso, pode trazer algum tipo de resistência de muitas pessoas para fazer esse concurso. E eu preciso, de fato, ser bastante sincero, como sempre sou aqui nas análises de edital. Esse edital não é para todo mundo. Esse edital não é para quem está começando os estudos nos concursos da Advocacia Pública. Esse edital não é para quem está na metade dos estudos dos concursos da Advocacia Pública, a menos que você queira utilizar essa prova como uma prova-teste. Esse edital é para quem já está, nesse caso, no nível de preparação elevado. Então, se você está no início dos estudos para os concursos da Advocacia Pública, eu não recomendo que você crie expectativas para além daquilo que você pode entregar numa prova de concurso. Mesma coisa para quem está ali na metade da preparação. Esse edital é para quem já tem um nível elevado de preparação. Eu vou analisar todas as características do edital e espero que você concorde comigo nesse aspecto quando chegarmos ao final. Muito bem. Destacando a parte que mais importa no que diz respeito ao Procurador Legislativo, nós temos aqui que a taxa de inscrição do concurso é R$ 225,00. É uma taxa um tanto quanto alta, mas em relação aos concursos realizados no Estado de Alagoas, pelo menos no que diz respeito à Procuradoria, a gente tem visto que isso é, de certa forma, uma realidade. A prova de Procurador Legislativo, ela tem algumas etapas. Na verdade, duas etapas eliminatórias e classificatórias e uma etapa classificatória. Nós temos prova objetiva de conhecimentos específicos. A notícia boa aqui é que não cai nada no que diz respeito a assuntos não jurídicos. Isso é bastante comum quando você tem um concurso de Procurador dentro de um edital que prevê outros cargos de nível médio e outros cargos de nível superior. É comum que exista aí uma necessidade de cobrar para o cargo de Procurador Legislativo aquela parte de conhecimentos básicos que se cobra também para os outros cargos de nível superior. Não é o caso. Nós temos uma preocupação aqui importante da Câmara Legislativa no que diz respeito, efetivamente, à ideia de cobrar para o cargo de Procurador Legislativo apenas conhecimentos específicos, ou seja, apenas disciplinas jurídicas. Isso é muito bom. A prova objetiva só tem conhecimentos específicos. Número de itens sem. Atenção, não é número de questões, é número de itens. Então você não vai estar aqui diante de uma questão ABCDE. Você vai estar aqui diante de um item, de uma assertiva, para que você julgue assertiva, certa ou errada, no estilo CESP de fazer provas. Caráter da prova eliminatória e classificatório. A prova discursiva não tem nada aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver a prova discursiva. Na prova discursiva você vai enfrentar aí um parecer de até 60 linhas ou uma dissertação sobre tema jurídico de até 60 linhas. E avaliação de títulos? A gente vai fazer uma análise daqui a pouco sobre a pontuação dessas provas para saber efetivamente o grau efetivo de balanceamento de pontuação em relação a cada uma delas, ok? No que diz respeito às provas objetivas, vamos lá. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório valerão 100 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes no item 13 deste edital. Sabemos que para procurador legislativo, essa avaliação diz respeito apenas a conhecimentos jurídicos. Daqui a pouco vamos ver também as disciplinas do edital. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, o estilo CESP, C ou E, de acordo com os comandos a que se refere o item. Haverá na folha de respostas para cada item dois campos de marcação. O campo designado com o código C, se você julgar o item certo, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item certo, e o campo designado com o código E, se você considerar o item errado. Nesse caso, também existe uma terceira possibilidade, que é não amarcar nada. Por quê? Porque, deixa eu te explicar um outro probleminha, no critério de avaliação. A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a um ponto, ou seja, se você acertar o gabarito do item, você tem um ponto, e caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial, você tem um ponto negativo. E você tem zero ponto se você não marcar nada. Então, existem três opções de atuação no que diz respeito ao concurseiro para esse tipo de questão assertiva, certo ou errado. Você marca certo, você marca errado, ou você não marca nada. Se você não marca nada, você praticamente exclui da pontuação da sua prova aquele item. Se você marca e acerta o gabarito, você tem um ponto. Se você marca e erra o gabarito, você tem menos um. Então, qual é a lógica aqui? Cada gabarito errado, marcado, você, nesse caso, tem menos um ponto em relação à sua prova. Esse é o tipo de prova que você pode acabar a prova devendo pontos para a prova. Isso é muito possível. Esse foi o estilo de prova que eu enfrentei quando tive que fazer o meu concurso para a Advocacia-Geral da União. No que diz respeito ao corte do edital, que, nesse caso, é o corte do edital, não será o corte, a cláusula de barreira para que você vá para a segunda fase, você tem, para o cargo de procurador legislativo, será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público, o candidato que obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva. Você pode dizer, professor, isso é bem menos do que a gente está acostumado a ver nos outros editais de procuradoria. é bem menos por conta desse mecanismo, ou seja, uma questão errada anula uma questão correta. Então, a pontuação líquida quando você tem esse mecanismo, ela é muito inferior a, nesse caso, provas aplicadas com questões A, B, C, D, E, onde cada resposta correta de gabarito vale um ponto e cada resposta errada vale zero, obviamente. Então, esse ponto aqui, no que diz respeito ao corte da prova objetiva do edital, não quer dizer muito, porque nós vamos ver, são poucas as pessoas que terão a sua segunda fase corrigida. Como assim, professor, terão a sua segunda fase corrigida? Porque as provas objetivas e subjetivas desse concurso são aplicadas no mesmo dia. Então, nesse caso, tenha bastante cuidado em relação a isso, ok? Vamos falar, exatamente agora, sobre a prova subjetiva. A prova discursiva para o cargo de procurador legislativo vai consistir de um parecer ou uma dissertação a ser redigido em até 60 linhas acerca de tema de conhecimento específico do cargo com o valor de 50 pontos. Bom, a gente viu que a prova objetiva ela vale 100 pontos, mas valer 100 pontos, nesse caso, não significa muito, porque esse ponto é bruto. O que importa na tua prova objetiva é a pontuação líquida. Você viu que o corte da prova objetiva é 30 pontos, ou seja, isso é muito inferior ao que você normalmente costuma ver nos editais de procuradoria. Por quê? Porque essa pontuação é líquida. por exemplo, se você vai para esse tipo de prova, acerta 50 questões e erra 50 questões, você acertou 50, 50 pontos. Se você errou 50, menos 50. 50 menos 50, você tirou zero na prova. Só para você ter uma ideia do drama que é enfrentar provas onde uma questão errada anula uma questão correta. Então, nesse caso, qual pode ser o corte desse tipo de prova? Aqui, nós estamos diante de um terreno um tanto quanto nebuloso. Bom, quando a prova é certa ou errada, uma questão anulando uma questão errada anulando uma questão correta, você tem aí uma pontuação líquida em relação às provas comuns muito pequena. A experiência diz que a pontuação líquida nesse tipo de prova aqui é muito pequena se levarmos em consideração o estilo normal de prova onde você tem ABCDE, cada gabarito correto vale um ponto e cada gabarito errado vale zero ponto. No que diz respeito ao que eu tenho de análise de estatística de provas CESP passadas, você não tem um parâmetro seguro porque nas provas passadas não era uma questão errada anulando uma certa. Eram duas erradas anulando uma certa. Então, aqui a tendência é que a pontuação líquida seja ainda menor. Por isso que o edital traz, enquanto corte do edital para a prova objetiva, somente 30 pontos na prova objetiva, 30 pontos líquidos. E quando eu digo somente, na verdade, não é somente 30 pontos líquidos numa prova objetiva onde uma errada anulando uma certa é uma pontuação mediana. Vamos multiplicar isso aqui por dois e dizer que eventualmente isso aqui é a nota do primeiro colocado. Isso faz sentido, professor? Faz todo sentido. Por quê? Normalmente, nos concursos da advocacia pública, a nota de corte da prova objetiva é metade da pontuação máxima da prova objetiva em relação àquilo que se pode alcançar. Levando esse parâmetro em consideração e fazendo uma analogia com o que a gente enfrenta em outras provas, 30 pontos líquidos de prova objetiva seria, em tese, metade do que alguém poderia alcançar na prova objetiva onde uma errada anula uma certa. Então, vamos dizer que o primeiro colocado acerte 60 pontos e acredite em provas estilo CESP certo ou errado onde uma errada anula uma certa, 60 pontos é muita coisa. Com isso, a gente chega à conclusão de que a prova objetiva valeria aí 60 pontos. 60 pontos no que diz respeito à nota máxima, mas vamos dizer que isso fica entre 60 e 50. Imagino que a nota da pessoa que esteja, pela minha experiência, na posição 30 de procurador legislativo vá beirar aí os 50, 51, 52 pontos no máximo. A prova subjetiva vale 50, então é muita pontuação de prova subjetiva em jogo para você simplesmente ignorar essa etapa do concurso. E é aí onde eu posso, creio, te ajudar muito. Porque lá no clube Cabeça de Procurador eu tenho uma preparação específica para a segunda fase, ou seja, para essa fase de parecer e dissertação de procurador legislativo da Câmara Municipal de Maceió. Lá no clube, quando você assina o clube, você tem essa figura aqui, ou seja, todos os eixos. Esse eixo guia de como estudar pelo clube, quando você clica, você vem para cá, segunda fase, Câmara Municipal ou Câmara de Maceió, Procurador Legislativo, e aqui estão os passos de como a gente vai estudar para essa segunda fase. Aqui eu te oriento como acessar o curso de parecer jurídico, teoria e prática para os concursos da Fazenda Pública, e te explico como serão as nossas rodadas com correção individual no que diz respeito à aplicação de nove pareceres e nove dissertações. Se você, nesse caso, voltar aqui para o programa completo e for lá no eixo curso definitivo de segunda fase para procuradorias, você vai encontrar aqui o curso de parecer jurídico, teoria e prática nos concursos da Fazenda, e vai poder estudar exatamente, primeiro, esse curso de parecer jurídico para depois, nesse caso, enfrentar comigo aqui, no guia sobre a segunda fase Câmara Municipal de Maceió, Procurador Legislativo, exatamente os enunciados de pareceres e dissertações. Então, caso tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Clube Cabeça de Procurador. Muito bem, essa segunda fase aqui é muito importante porque, imagino, 50 pontos vai ser ali o limite de acerto de questões líquidas, objetivas, ou até menos que isso, vamos ter que esperar para ver o que acontece, da prova objetiva. E aí, a prova subjetiva aqui não vai, nesse caso, te preocupar com a feitura de peças. Professor, pode cair peça no concurso de Procurador Legislativo? Pode, mas nem vou explicar isso porque não é o caso. Aqui, o Edital nos orientou diretamente que será um parecer ou uma dissertação de até 60 linhas. Esse até 60 linhas assusta porque 60 linhas é pouco para desenvolver temas jurídicos na figura de parecer ou até na resposta de dissertações. Então, você vai ter que ser cirúrgico aqui, nessa segunda fase. e no curso sobre parecer jurídico e concursos da advocacia pública, eu explico de forma minuciosa como se administra linhas na feitura de um parecer jurídico. Então, isso aqui vai ser uma etapa muito importante para aqueles que querem estar entre os três primeiros aprovados na lista de ampla concorrência ou a pessoa aprovada na lista de candidatos negros. Muito bem. Outro ponto importante, isso aqui já falei, ou seja, a segunda fase de Procurador Legislativo, os 30 primeiros da prova objetiva terão sua segunda fase corrigida, os dois melhores colocados na lista de pessoas com deficiência terão sua segunda fase corrigida, e os oito melhor colocados das pessoas na lista de candidatos negros terão sua segunda fase corrigida para definir aí a classificação no que diz respeito à segunda fase. A última etapa do concurso é a avaliação de títulos e aí a avaliação de títulos ter até 10 pontos. É muito ponto de título sim aqui nesse concurso da Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Maceió. Mas, se você levar em consideração, títulos no que diz respeito a pontos, o máximo são 10 pontos. Mas, é muito difícil pela experiência que tenho entre os concurseiros encontrar uma pessoa que tenha todos esses pontos de títulos aqui que podem, nesse caso, somar no máximo 10 pontos. Por último, no que diz respeito à Procuradoria Legislativa, em termos de pontuação, você tem que, para o cargo de Procurador Legislativo, a nota final do concurso vai ser o somatório da nota final da prova objetiva, da nota final da prova discursiva e da pontuação final obtida na avaliação de títulos. Ou seja, é o simples somatório no que diz respeito às três notas obtidas pelo candidato no que diz respeito à Procurador Legislativo. E, para encerrar nossa análise, a gente vai passar uma vista efetiva no que diz respeito ao conteúdo programático para Procurador Legislativo. Está rachurado, ele está logo aqui. E aí eu destaco as partes que eu considero, digamos, um tanto quanto diferentes em relação aos demais concursos de Procuradoria. Direito Administrativo, o conteúdo aqui, está muito adequado ao que se cobra nos concursos de Procuradoria de uma forma geral. Direito Constitucional de forma igual. Direito Civil, também. Direito Processual Civil, também. Direito Previdenciário, também muito ajustado ao que normalmente as pessoas estudam para os concursos de Procuradoria. Direito do Trabalho, nem se fala. Processo do Trabalho, também, praticamente um copiacolar no que diz respeito aos itens aplicados pelo SESP em relação aos outros concursos. O mesmo acontece para Financeiro, Tributário. Na parte de Tributário, nós temos, e aí, sempre na parte de Tributário, em concursos de Procuradoria Estadual, Municipal ou Procuradoria Legislativa, você tem alguma coisa que trata especificamente dos tributos inerentes àquela entidade federativa, no caso aqui, a Municipalidade. Então, o artigo 12 traz a Lei 6.685, que institui o Código Tributário do município de Maceió e dá outras providências. Na parte de Direito Ambiental e Urbanístico, também, sem maiores problemas. E o que pode, nesse caso, ser considerado um pouco como novidade para muitas pessoas, já que são poucas as pessoas que estudam de forma focada em Procuradorias Municipais, seja para Procuradorias específicas do ente federativo, seja para Procuradorias no que diz respeito ao Poder Legislativo, portanto, Procuradorias de Câmaras Municipais, você tem aqui, no que diz respeito ao direito municipal, a Lei Orgânica do município de Maceió e os servidores públicos municipais, aqui nesse tópico 10, embora, efetivamente, não esteja direcionando aos servidores públicos do município de Maceió ou aos servidores públicos no que diz respeito à Procuradoria Legislativa, é bom estudar porque o tópico é genérico, servidores públicos municipais, então envolve aí os servidores públicos do município da Câmara Legislativa que estamos efetivamente estudando para nos tornarmos, no caso, procuradores legislativos da Câmara Municipal. Muito bem, então, em termos de conteúdo programático, o edital é muito ajustado àqueles que já têm um nível de preparação avançada. em relação às datas, as provas objetivas e subjetivas acontecerão no mesmo dia, no dia 2 de junho de 2024. A gente tem um bom tempo daqui para lá, não o suficiente para você que está no início da preparação para os concursos de procuradoria se preparar para enfrentar essa prova para passar, você também que está na metade do caminho dificilmente vai conseguir fazer isso, mas você que tem uma preparação já apurada e você que, nesse caso, já tem alguma experiência em provas CESP, precisa fazer aí um ajuste fino, precisa fazer aí um estudo de reta final para ajustar os temas que, eventualmente, você tenha maiores dificuldades e com grandes chances de cobrança no que diz respeito a esse edital e, principalmente, na minha visão, estudar para a segunda fase, ou seja, para a feitura desse parecer. Esse parecer ou essa dissertação, a minha aposta é que seja um parecer, vai ser crucial para definir aqueles que serão aprovados nesse concurso e é um concurso muito interessante em termos de onde você mora, em termos do quanto você ganha e em termos de atribuições do cargo. É isso. Espero ter te ajudado. Não esqueça, se quiser estudar comigo no Clube Cabeça de Procurador, você entra lá, guia de como estudar pelo clube e vai acessar o guia do estudo para a segunda fase da Câmara Municipal no que diz respeito ao município de Maceió, cargo procurador legislativo e aqui eu vou te dar o passo a passo de como você vai estudar comigo em relação a esse concurso no que diz respeito à feitura de pareceres, dissertações, no que diz respeito ao estudo de pareceres e no que diz respeito a correções individualizadas de anunciados que por mim serão aplicados para todo mundo que foi estudar comigo aqui. Quem acessa o clube tem efetivamente acesso a todo esse conteúdo e não somente ao guia do estudo de segunda fase para Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Maceió. O clube reúne tudo o que você precisa saber para formar a sua cabeça de procurador bem como guias de estudos específicos para objetivos delimitados como é o caso da Câmara Municipal de Maceió ou seja, Procurador Legislativo. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.